Música Oi gente, hoje eu vou fazer um vlog que eu vou fazer uma mudança no meu cabelo Quem acompanha o canal há mais tempo já me viu ruiva, já me viu de cabelo preto curtinho E agora me viu morena E agora eu vou fazer um ombre hair, vou ficar meio loura Meu cabelo tá assim nesse estado porque eu tô há dois dias sem lavar a cabeça Isso é uma dica importante que é bom pra quando você for fazer uma descoloração Você deixar o cabelo oleoso porque a oleosidade natural do cabelo não deixa danificar tanto o fio Enfim, ali na internet eu vou fazer E aí eu vou filmar pra vocês Antes eu vou passar numa lojinha de produtos de cabelo Aí eu dou uma filmadinha lá que é uma dica legal E depois eu filmo mais Aí a gente já tava fazendo o processo de descoloração Ela pegava uma mecha, costurava, desfiava um pouquinho do cabelo E aplicava o sinalizante E aí o tempo passando, feliz e contente Tinha nada pra fazer Muito legal Bom, aí a gente já tá no lavatório Vendo os que já pegaram, os que não pegaram E aí os que já pegaram a gente já tirava, né? Já dava uma lavadinha E foi bem chato essa parte porque tinha umas que não abriam Aqui minha amiga Brenda, linda, que ficou lá comigo O tempo inteiro, me aguentando, olhando pra minha cara E a minha amiga Vivi, que apareceu lá depois também pra fazer companhia pra gente E foi isso Esse dia foi isso A gente ficou aí Eu não consegui filmar muita coisa, mas foi isso Bom, como vocês podem ver Eu não fiquei loira, só fiquei com algumas luzes Então eu voltei lá na semana seguinte Como vocês vão ver agora Essa bela menina Eu voltei lá, fizemos o mesmo processo Só que dessa vez com todo o volume do cabelo Então pra ficar bem loirão E não reparem nas fotos, né? Porque eu tava super me divertindo Tava horas no salão O processo foi o mesmo Aí agora a gente já tá no lavatório aplicando o tonalizante Pra tirar o amarelado E meu cabelo tá todo desfiado aí pra cima Porque, sei lá, era técnica e ficou assim E deu super certo, graças a Deus Fiquei muito feliz com o resultado E tá aí o antes e depois Morena, meio loira e loiríssima Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo